Mandaram um jogo importantíssimo com o ex-Fla-Flu, árbitro da FIFA, carioca Wagner Tardelli. Terá como assistente Edivaldo Faria. Ele que tá sendo pressionado agora, então tem que tocar a bola. 2 para o Balmeiras, 1 para o Santos. Grande jogo lá também em São Paulo no Morumbi. Primeiro grande clássico deste ano de 2004 no Rio de Janeiro. O Flamengo na hora do toque estava... No Filipe, não interessa aos outros, depois bem. Da Silva perdeu a bola, olha o Ramon, tocou na área, olha o Romário no canta-gol. GOOOOOOOL! Do Fluminense! Romário! No seu habitat natural, na grande área, ali o baixinho é gênio. Da Silva falhou e na área para o Romário não tem para ninguém no cantinho. Definindo como só ele sabe fazer, Romário empata o jogo no Maracanã. 1 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Num clássico de arrepiar. O Romário tava quieto, sumido. Gol do Romário, Alex Escobar. É, eu acabava de dizer que o placar era justo no primeiro tempo, o Flamengo fez por merecer, o Felipe tava livre. Só que quando... De reverter, de mudar esse placar e sair daqui com três pontos. Está aí o Romário, o Vitorino, o Xermão continua se movimentando no gramado. O Romário impressionante, como sempre, na única oportunidade que teve, ele conferiu e fez o gol do Fluminense. O Vitorino vai lá para o outro lado para ouvir os jogadores do Flamengo. Vitorino! Deixa eu ver aqui o Rafael. Rafael, o Flamengo tá conseguindo abrir espaço no campo de... Vamos então acompanhar o... Leonardo Moura passou, a bola tocou no Alessandro, sobrou dentro da área para o Romário. Ajeitou para o Juca. Leonardo Moura foi derrubado na área, não entender, do Wagner Tadelli. Vamos rever o lance, boa jogada do Leonardo Moura. Jogadores do Flamengo reclamam muito. Aí o Romário, que tá ali esperando. O Romário correu, bateu, é gol. Gol! Gol do Fluminense! Romário de novo faz a festa da torcida tricolor. Bateu o pênalti com enorme categoria, com muita tranquilidade. Impossível para o Júlio César fazer a defesa. O Fluminense vira o jogo no Maracanã. Dois gols de Romário, dois para o Fluminense, um para o Flamengo. Alex Escobar. Olha, Romário vai tendo uma tarde iluminada realmente. Júnior Baiano e agora foi decisivo ao bater o pênalti, que ele sabe fazer muito bem isso, Romário, entre outras coisas. O jogo da América do Sul, exclusivo no Premier Combate. Não está 100%, torcida do Fluminense vai gritando o olé aqui no Maracanã. O Fluminense vai tocando de pé em pé. Que passe do Romário para o Alessandro.